Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, tô aqui na Toyota Exponente em Bragança Paulista e vou mostrar pra vocês essa Hilux SRX 2024 essa aqui, que não mudou praticamente nada da 23, né, que eu já trouxe aí pro canal várias vezes uma picape bastante pesquisada, o comércio dela é muito forte, né ela vai ter um pouco de dificuldades aí com a chegada da nova Ranger V6 com preço bem atrativo eu não faço ideia como vai ser as vendas, com as mudanças aí que vai ter aí com a chegada da Ranger, tá? Talvez a Ranger seja um destaque, talvez continue por causa da fama que ela pegou, né, a Ford não se deu muito bem depois que aconteceu umas coisas com ela aí de ter saído, principalmente no Brasil, muitos largou mão dela, né e fora algum belzinho ou outro que as Ranger dava, né mas a nova vai mudar bastante coisa e essa aqui, essa Hilux aqui, ela continua ela sempre foi e talvez sempre vai ser, por mais que seja um pouco atrasada as restilizações uma picape boa de comércio, ainda desejada e vendendo muito bem, tá? então essa aqui continua 325 mil, tá o valor dela 2024, letra R na inicial do código de chassi, ó, provando que o modelo é 24, tá? isso aqui não é 23, é 23 e 24, na verdade, o modelo é 24, né? bom, então a Hilux na SRX continua com a câmera 360, né? continua a mesma coisa de destaque assim, então LED, seta aqui mais abaixo o neblina, ele é só um lado, tá? é neblina de um lado e ré do outro, eu só não lembro a sequência, se é aqui ou lá mas cada lado tem uma função é cromado sempre bastante, ó sensor atrás, a câmera aqui o brake light dentro da caçamba aqui que tá com o protetor ela tem mil quilos, suporta ela pesa ela suporta mil quilos e a capacidade em litros é mil litros, tá? mil quilos de capacidade em mil litros na verdade é mais de mil quilos, tá? na ficha técnica fala mil, mas é mais que isso a gente sabe, né? porque o feixe de mola dela é um dos mais brutos ó, então aqui, então o step é o mesmo pneu assinatura Hilux ó, 4x4 aqui vou filmar desse lado aqui rodas 18, diamantada com black piano pneus 1 pneus 2, 65, 60, tá? do LRHT ó, os cromados nas maçonetas retrovisores aqui abaixo bastante cromados tem rebatimento do retrovisor também a câmera do sistema 360 fica aqui mais abaixo e tem essa iluminaçãozinha aqui a frente continua com full LED também em tudo na seta, farol alto baixo o DRLzinho ali o neblina sensor na frente câmera auxiliar de frenagem e ali o auxiliar de faixa, né? os auxiliares de condição ficam na logo de vidro bastante cromados aqui também certo? ó então é isso aqui que tá configurado na cor branco branco perolizado os cromadinhos é uma pigmentação na verdade não é cromado eu falei errado então dá os brilhinhos sistema que ele é de abertura aqui a porta couro retrovisor que é batimento função JBL multimídia também vídeos elétricos todos função um toque banco do motorista elétrico ó pra subir tem um alço aqui ó a chave galera ó a lux apoio no couro porta-objeto interno modo econômico power certo? aqui é as trocas então no passar reduzir né no modo S a ré a qualidade é essa já ativa a câmera 360 também né no momento que é no momento que é ativado a a câmera de ré né a ré na verdade é a marcha os modos de condição então tem power mostra ali tem o modo econômico também mostra ali dois porta-copos ali as pedaleiras pedais descansa-pé deixar regulado pra mim aqui a gente medir a parte de trás né fechar aqui galera tirar o bisco-alerta a porta dela tem que bater um pouco mais forte bom então aqui ó tomadinha 12 volts controle de tração bloqueio diferencial atrás auxiliar de declive ventilação dos bancos da frente tomadinha 12 volts na verdade USB do tipo A tomadinha 12 volts aqui os modos de tração 4x2 4x4 4x4 reduzido né tem alguns picapos que fica aqui o modo de condução né o modo de tração o seletor aí o que fica aqui mais na frente né mostra ali no painel galera ó também tá adicionar ali ó bloqueio ó é aqui então o ar-condicionado digital duas zonas e os dois começam em 18 graus botei o start-stop aqui dois porta-luvas um pra cima e um pra baixo aumento prateado cromado black piano reloginho central um destaque também meio que costura no painel JBL né o som então tweeter alto-falante são diversos então bastante aí regulagem do volante ele tem de profundidade e altura ela tem o piloto automático convencional aqui auxiliar de frenagem e auxiliar de faixa a linguagem aqui tá em inglês galera eu mudei da multimídia mas da multimídia é outra é outra aqui ó ele não é conjugado não tá tem que vir no manual aqui e mudar os dois também é bom aqui tem mais botões então os beeps do sensor pra desacionar limpar o escape visualização das câmeras né então apertando ali ele também joga pras câmeras as vezes o cara vai estacionar de frente não quer acionar quer ver a câmera ali já vai de frente já liga aqui no botão do lado ali ó já vê a guia né ele mostra ali também auxiliar de esterço então show demais marca 200 por hora ela dá 180 de final 0 a 101 segundos mais ou menos tá marcação de temperatura do motor combustível mexer no computador de bordo ali tem algumas funções iniciais do marcação no digital velocimento digital autonomia alguns indicadores ali bússola rádio mensagens que não há e configurações que eu modifiquei ainda agora a linguagem né o volante no couro um couro um pouco mais grosso um couro um pouco mais rígido airbags também é um destaque galera ela tem de joelhos da frente coluna A coluna C e uso banco tá retrovisor central fotocromático porta óculos espelhos aí desligar o sensor de alarme aqui não tem espelho tá não sei porque que a Hilux não coloca o Toyota não coloca Hilux espelho no retrovisor do motorista sendo que muitas concorrentes tem ó o nosso de apoio é fixo é isso a picape dos sonhos pra muitos ah galera a multimídia oxe um dos principais esquecendo então multimídia com botões aqui volume parte inicial e aqui conexão aí tem mídia telefone configurações aqui do sistema do veículo aí ó dispositivos né e do som também equalização de som a tabela tem toda equalização por ali deixa eu dar um zoom melhor aqui né a parte inicial aqui galera veículo que também tem informações tipo um computador de bordo né autonomia fixada ali ó não tem nada nossa mas o engraçado é que não mostra um Hilux mostra um Yaris europeu né o Yaris lá de fora é esse aqui ó mostra aqui na multimídia e aqui atrás é o seguinte galera quatro seis dedos mais ou menos entre isso tá regulado pra mim eu tenho um e setenta e quatro banco da frente porta revista dos dois lados porta sacolas saída de ar atrás né aumento couro aqui só no encosto e as pinturas igual a frente né o black piano cromado e prateado aqui ó o banco no centro aqui tem um destaque que é o os dois porta copos né no apoio aqui certo e as alças de apoio tudo fixa isso aqui é bom pra subir e descer em todas as picapes tem a maioria não tem só tem lá na frente o bom da Hilux é que tem esses detalhes aqui que auxilia pra subir ó olha só a manta no capu motorzão 2.8 4 cilindros de 16 válvulas turbo com injeção direta é turbo diesel né obviamente injeção direta usa corrente comandos 204 cavalos de potência e o torque 50.9 tá quilogramas forçamento só a 2.800 RPM é a caixa de câmbio ela é automática de 6 velocidades tração integral temporária né 0 a 100 mais ou menos em 11 segundos na verdade 12 segundos tá e velocidade final em 180 km por hora lembrando ela pesa 2.090 kg o tanque de combustível é de 80 litros é um bom tanque obviamente né e aqui ó 10.1 na cidade e e 11.3 na estrada tá a autonomia dela galera com o tanque cheio é o seguinte ela vai fazer aí ela faz 808 km com tanque na cidade tanque cheio e 904 km com tanque na estrada né então pra uma longa viagem com tanque cheio dá pra andar muito sem ficar parando em posto isso é muito bacana é isso aí tá visto pra vocês quem gostou deixa o like se inscreve comente agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu